A Peugeot lança no país o RCZ, um cupê esportivo que nasceu como carro conceito e se tornou realidade na forma de um verdadeiro carro dos sonhos. A produção na fábrica da Magna Externa, Austria, teve início apenas dois anos depois de sua apresentação como protótipo. O modelo, que foi oficialmente apresentado à imprensa entre os dias 17 e 19 de outubro, é o primeiro veículo de passeio da marca a ser nomeado por letras, o que reforça seu conceito de exclusividade. Ele reúne desenho inovador, esportividade e alta potência, atributos que só somam a tecnologia de ponta e alto padrão de segurança. Com formas compactas e visual robusto, o RCZ tem linhas originais. A dupla ondulação do teto e do vidro traseiro, o design das lanternas traseiras e os dois arcos de alumínio que desenham a lateral, são os traços mais marcantes deste cupê. Para lamas avantajados, envolvem as rodas Aro 18, que equipam o RCZ, e a dianteira estampa o tradicional estilo felino da Peugeot. As proporções do veículo e as linhas de sua carroceria, asseguram a eficiência aerodinâmica, complementada pelo aerofólio traseiro móvel, que se abre em duas posições diferentes, conforme a velocidade do veículo. O motor do RCZ segue a tendência mundial de downsizing, que combina alta performance com baixos níveis de consumo e de emissão de poluentes. Desenvolvido em parceria com a BMW, seu motor em alumínio de 1,6 litro, 16 válvulas, turbo high pressure, com injeção direta de gasolina, produz 165 cavalos de potência a 6.000 RPM, com torque de 24,5 kgfm a 1.400 RPM. Seu câmbio automático sequencial de 6 velocidades, permite uma troca de marchas rápida e suave. Requentado em seu interior, o RCZ possui bancos esportivos em couro, com encostos de cabeça integrados e ajustes elétricos para condutor e passageiro, comandos ao alcance das mãos, além de um painel com linhas fluídas e materiais nobres e tecnológicos. A dupla curvatura do teto oferece mais espaço aos ocupantes do banco traseiro, que pode ser rebatido para ampliar a capacidade do porta-malas, de 321 litros para 639 litros. Relógio analógico no painel central, volante esportivo em couro e pedais em alumínio são elementos clássicos. Relógio analógico no painel central, volante esportivo em couro e pedais em turma. Relógio analógico no painel central, volante esportivo em couro e pedais em turma. Relógio analógico no painel central, volante esportivo em couro e pedais em turma. Aliadas a elementos que fazem dele um carro totalmente preparado para se destacar no universo do automobilismo. Com a estreia nas pistas marcada para 2012, o RCZ recebe um motor 1.6 turbo com 250 cv de potência e 24 kgfm de torque, liberados em baixas rotações. Com essa configuração, ele oferece exatamente o que um piloto busca para garantir a melhor performance nas pistas. O RCZ já está disponível na rede de concessionárias Peugeot a R$ 139.900,00, em versão única de acabamento e 5 opções de cores. 4 metálicas e uma ferulizada.